Olá! Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que vocês estejam bem. Bom, meus amores, estou de volta a este canal. O vídeo de hoje que eu vim gravar pra vocês é um tema bem legal, que eu sei que vocês vão gostar muito, que é vídeo de dicas para youtubers, que o tema é como ser um verdadeiro youtuber. E não é que existam youtubers falsos, às vezes. Não, existe. Mas, enfim, gente, eu vim dar dicas para youtubers, dicas de como você deve iniciar o seu canal pra você ser um verdadeiro youtuber mesmo. Já peço pra vocês me seguirem lá no Instagram, que é esse que tá aparecendo bem aqui do lado. E também peço pra vocês deixarem um like nesse vídeo, que me ajudou bastante, gente. Eu tô fazendo isso pra mostrar minhas unhas. Olha minhas unhas. Feito por Dalila, minha amiga. Beijo. Então é isso, gente. É isso, meus amores. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E bora lá! Bom, gente, primeiramente, como que eu comecei no YouTube? Eu comecei o meu canal no YouTube no ano de 2014, 2015, 2016. Esse ano aí o YouTube era muito modinha, muito modinha mesmo. Tinha muitos youtubers que eu acompanhava e que hoje em dia pararam até com o canal. Continuando. 2014 era o ano que eu tava pensando em criar. 2015 foi o ano que eu realmente criei. E no finalzinho, assim, de 2015, indo pra 2016, foi que eu comecei a gravar vídeos. Essa época o YouTube era muito modinha, então era tudo muito assim. Eu acho que naquela época lá o YouTube era mais fácil. Mas, gente, na época que eu iniciei não foi nada fácil. Eu iniciei como todos vocês aí iniciam, com 2 inscritos, 3 inscritos, divulgando pros amigos, 30 inscritos, 100 inscritos. Até que depois, gente, tudo começou depois que eu conheci os grupos do Facebook de divulgação, que tinha grupos de divulgação no Facebook. Comecei a entrar em grupos no WhatsApp através do Facebook. E assim a gente foi criando projetos entre amigos ali. Amigos que a gente foi se conhecendo, tipo, mandando foto, se apresentando, falando um pouco sobre o canal e tudo mais. E, gente, foi uma época, assim, muito legal. Que é uma época, assim, que eu queria muito voltar atrás, sabe? Conhecer aquelas pessoas. Eu tinha muitos amigos ali naquela época. Hoje em dia eu tenho poucos. Mas naquela época era realmente tudo mais fácil, tudo, assim, tão mágico, sabe? Mas aonde que eu vi que realmente o meu canal cresceu, realmente que aumentou? Eu vi subindo vários inscritos. Gente, foi num vídeo que eu postei como fazer um banner. Que a banner é uma capa pro YouTube. E foi aí que eu descobri que os temas que mais gostavam no meu canal eram de dicas para o YouTube. Então, já incluindo aqui na primeira dica, é bom você sempre procurar pro seu público qual é o tipo de vídeo que eles mais gostam. Tipo, se é maquiagem, se é foto, se é dicas para YouTubers. Porque aí você vai vendo que você se encaixa, entendeu? Eu, no início, era mais relacionado em dicas para YouTubers. Porque se vocês voltarem nos vídeos atrás do canal, eu sempre gravava dicas para YouTubers. Hoje em dia eu não gravo tanto, sabe? Porque eu me descobri no meio da maquiagem, no meio do adolescente e tudo mais. Segunda dica. Se você não sabe de um conteúdo, se você não tem esse conteúdo pra você mesmo, não grave para os outros. Por exemplo, eu vejo muitos YouTubers pequenos fazendo vídeos como crescer no YouTube. Como você vai fazer um vídeo mostrando, dando dicas para os pessoais de casa de como crescer no YouTube, sendo que nem você cresceu, entendeu? É meio que questão, assim, de lógica. Então, gente, pensem muito bem na hora de você gravar. Tipo, se você sabe fazer maquiagem, mostre pro seu público. Porque é uma coisa que pode mostrar para várias pessoas. Se você gosta de fazer, por exemplo, editar fotos ou poses para fotos, se você sabe esse meio de fotos, grava sobre isso. Mas não grava um conteúdo que nem você mesmo sabe do que você tá falando, que nem você mesmo tem aquilo pra si. Então pense muito bem antes de gravar os conteúdos. E não façam isso, gente. Se você é um canal do YouTube pequeno e coloque no título assim... E coloca no título assim... Como crescer no YouTube... Gente, isso é ridículo. Porque você não tem um canal crescido no YouTube. Como você vai mostrar isso pro público, entendeu? Depois desse vídeo bombou, as visualizações foram aumentando, comentários foram chegando. E, gente, aí que eu descobri o meio do haters. Quando muitas pessoas vêm vindo para o seu canal, muitas visualizações, muitos inscritos, aí vai vindo os haters. Que é o quê? São pessoas muito ruins que te amam. Gente, na verdade elas te amam, entendeu? Os haters são aquelas pessoas que comentam só merdas no seu vídeo. Comentam blá, 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 blá. Ai, que vídeo chato. Nossa senhora, odiei esse canal. Tipo assim, entenderam? Então é uma coisa assim que vocês vão se acostumar com o tempo. Não adianta você ficar triste com comentários desnecessários. Outra dica também é... Não se deixe levar por comentários de haters. Gente, se você deixar se levar por comentários de haters, o seu canal não vai ser um verdadeiro canal do YouTube. Você tem que aprender a lidar com aquilo. Você sempre vai ter dislike nos seus vídeos. É raro você ver um vídeo no YouTube que não tem nenhum dislike. E aí, gente, depois desse vídeo, eu comecei... Como eu vi, como eu observei que as pessoas gostavam de dicas para youtubers, eu comecei a gravar dicas para youtubers. Só que é o que eu disse, gente. Eu não percebi que o meu canal não era, tipo, grande pra eu poder dar dicas, entendeu? Aí que eu comecei a fazer edições, porque era uma coisa que eu já sabia. Então, como eu comecei a gravar vídeos de edições, eu comecei a divulgar mais. E aí, veio chegando pessoas no meu canal em relação à edição de foto. Então, todo dia que eu tinha que postar um vídeo, as pessoas chegariam ali no meu canal procurando vídeo de edição. Porque é aquilo que elas gostaram no meu canal, entendeu? E quando eu gravava vídeo de dicas, acontecia que não tinha muitas visualizações. Por conta que o público via que o meu canal era pequeno e eu dava dicas. Como que eu dou dicas sendo que o meu canal não é grande, entendeu? Bom, gente, depois disso tudo, disso tudo, eu fui tentando mudar o tema do meu canal. Tchau, tchau.